Mas quem te capacita é o soberano Deus No meio de um adulto, apoiando as ovelhas Está o rapaz da casa ao menor Falhando o fio, nos olhos, estava o homem De uma filha pobre, se achava o menor Mas Deus trabalha diferente Não olha a aparência, vê o coração Não diga que você não pode Qual sonhou quem mantém? Então pro pé sabe só quem capacita Sou eu, quem tá entre a igreja Sou eu, quem te apresenta